Esse projeto encabeçado pelo amigo Gonça e pela Ricardo Nicolau Leilões, acho que ele vem a somar com a pecuária da região noroeste de Mato Grosso. Eu acho que é uma oportunidade que o Ricardo Nicolau com o Gonça está dando aos pecuaristas de Wino e região nesse dia 23 de maio. A gente precisa mostrar o que nós temos, porque nós temos produtos de qualidade quanto a outras regiões, tipo Juara. Então, assim, a qualidade nossa é fantástica, é boa, é ótima. Essa é uma oportunidade ímpar de a gente mostrar para o Brasil a qualidade da genética que nós estamos introduzindo aqui na região noroeste do estado do Mato Grosso. Então, eu quero convidar você para participar do leilão Rota Noroeste no dia 23 de maio, pelo AgroCanal. E venha prestigiar e venha trazer o seu produto para ser divulgado e para conhecer.